Oi gente, eu trouxe a Lara pra cá, pra dentro de casa que eu vou ajudar ela, tem o cilhotinho dela, né meu filho? Você consegue deixar o botão aí? É, já tá, já, tem um trabalho de parto. É, né meu filho? O papai tá aqui pra ajudar você, viu? Eu vou ficar aqui de olho nela. Você dá a chave pra fazer o botão? Tá lá em cima, a chave tá lá em cima no muro? Lá dentro do... Lá dentro. Ela já não ganhou o filhote. Ela tá ganhando o filhote. Tá, vai colocar a chave aí pra correr. Oi gente, o papai tá aqui, viu? Ela tá aqui pra ficar perto de mim, gente. Olha, você também que ela tá... Acha que ela tá terminando de dor, ó, gente. Ela tá sentindo contração, ó. Ó. Eu tô aqui pra ajudar você, Lara. Eu tô aqui pra ajudar você. Tô filmando aqui, tá, gente? O que é o de nascimento? Todo mundo vê. Deixa o pé, né? Vem. Fica lá no oi, não. Eu filmo. Não, mas tá bem. Fica lá no oi, não. Fica lá, gente. Fica lá no oi, não. Fica lá no oi. Fica lá no oi. Fica lá no oi. Fica lá no oi. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O papai tá aqui, viu, Lara? Vou te ajudar você, viu, meu filho? Ih, só ela tá querendo que eu for com a mão nela, tá vendo? Ela tá felizão. Ela pediu. É como se eu estivesse pedindo a colocar a mão nela. Ô, o papai tá aqui, meu filho. Daqui a pouco nasce, viu? Trouxe ela pra cá. Porque lá perto dos cachorrinhos, eu acho que fica incomodando ela. Ela fica com medo dos cachorrinhos. Deve ser... Fazer alguma coisa com o cilhotinho dela. Não sei, extinto dele, né? E ela tava fazendo o ninho na brita. Ela não quer que eu tire a mão nela. Os cachorrinhos tá latindo aí sim, né? Sabe que tava acontecendo alguma coisa com ela? O que foi, Lara? Conta pra mim o que foi. O que foi? Conta. Conta pro papai. O que foi, Lara? O que? Conta. É? Tá acontecendo alguma coisa com você, meu filho? É? É? Você vai ter filhotinho. Você vai ser mamãe. Você vai ser mamãe, minha filha. Boa. Você vai ser mamãe. É? Você vai ser mamãe. Isso. 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 O que foi, Lara? Conta pro papai. Conta pro papai. O que é que foi, meu filho? O que foi, meu filho? Conta pro papai. O que é que foi, meu filho? O que é que foi, meu filho? Conta pro papai. Conta pro papai. O que é que foi? O que é que foi? Conta pro papai. Conta pro papai. O que é que foi, meu filho? O que foi, meu filho? O papai tá aqui, viu? Se você precisar, eu te ajudo, viu? Eu tô aqui, viu? Não vai acontecer nada de ruim com você, viu, Lara? Não. O papai vai deixar, não, viu? Não vai acontecer nada com ela, não, gente. Gente, eu tô aqui pra citar ela, ter os bebecinhos dela, ganhar os filhotinhos dela, pra fazer au-au-au-au-au-au-au-au-au-au. Foi isso? Seu filhotinho vai falar au-au-au-au-au-au-au-au-au. Né, meu filho? Olha. Olha. O que que foi, Lara? Conta pro papai, o que que foi? Conta. E, conta. Conta. Ô, dó. O que que foi? Conta pro papai, conta pra gente, conta. O que que foi que aconteceu? O que que foi que aconteceu? A gente nasceu, olha. Tá nascendo. Deixa eu te ajudar, Lara. Olha, gente, tá nascendo, olha. Tá nascendo, gente. Força, Lara. Foi força, Lara. Foi força, meu filho. Foi a Lara vir nascendo. Foi força, Lara. Foi força. Vamos dar um leitinho pra ela ter força. Isso. Isso é ter força na essência. Esses giros, né, gente? Que ela tá... Não, isso. Pra ela ficar forte, pra ela aguentar. Né, não fez. Tomar um leitinho. Será que vai nascer o filhotinho branco? Será que vai nascer o filhotinho pretinho? Como que vai ser o filhotinho seu, Lara? Conta. Conta pra gente. Olha, gente. Tomando o leitinho todo. Mexendo a barriguinha. O rolo, a gente tomou o leitinho todo, né, meu filho? Pra aguentar. É. Tem que dar um leitinho pra ela ficar forte. Tudo isso, gente. Vocês vão ver no outro vídeo, tá, gente? Vocês vão ver o nascimento completo no outro vídeo. Tchau, tchau. Obrigado.